No momento em que eu faço isso, em que eu especulo, porque eu já fiz isso, então eu já senti na pele, a ansiedade, ela vai lá para o alto. Tu nunca sabe o que vai acontecer. Tu nunca sabe se naquele dia tu vai ganhar dinheiro ou se tu vai perder. Tu nunca sabe se tu está tomando uma boa decisão. Porque tu não está fazendo um investimento. Tu está fazendo uma aposta. E por mais que tenha uma análise num gráfico, uma análise com base de uma notícia, poxa, qual é o nível de fragilidade disso? Será que a vida real, o fundamento que realmente acontece, não faz mais sentido eu tomar decisões com base nisso, nos fatos, na realidade, e eu estou lá focando em analisar o gráfico e o desenho que ele faz? O meu nível de ansiedade era extrema, o nível de preocupação lá nas alturas. Será que a ordem de stop vai pular? Será que não vai? Eu vou ficar sempre pairando aquela dúvida. Será que eu devo investir nisso ou não? Poxa, será que essas linhas estão me apontando? Então, essa ansiedade, essa preocupação, essa dúvida não fecha com o meu perfil. O fato de eu ter que trabalhar para gerar dinheiro não fecha com o meu perfil. O que eu quero investindo? Eu quero liberdade. Eu quero renda passiva. Se eu quero renda passiva, não tem como eu focar no curto prazo e ter resultado. Eu vou ter que trabalhar para gerar essa renda. Então, o meu recado é para ti. Tu quer especular? Leva isso como um trabalho, como uma profissão, não como investimento. Nada contra, tá? Eu não faço com base em tudo que eu te falei aqui. Mas, tu tem que tomar tua decisão. O que tu vai fazer? Tu vai querer trabalhar para ganhar dinheiro ou tu vai trabalhar com outra coisa e aí tu vai investir para ganhar dinheiro com as duas coisas. Porque se tu encarar isso como trabalho, tu vai ter uma fonte de renda. E um dos grandes segredos dos bilionários é tenha múltiplas fontes de renda.